Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo hoje do canal, a esse devocional para a sua vida hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o amor de Deus, o amor ágape. Paulo uma vez, ele lembrou a igreja de Corinto sobre esse tipo de amor, esse amor que Cristo oferece, esse amor ágape, aquele amor que tudo tem, que tudo espera, que tudo soporta. Será que não precisamos dessa receita para hoje? Eu acredito que sim, mas até porque temos grupos por aí que uns brigam contra os outros, não é que às vezes flutuamos com aqueles que não devíamos, não é que às vezes também que ficamos calados quando devíamos falar? Paulo lembrou, ou melhor, um dia haverá uma comunidade onde todo mundo vai se comportar. Ninguém vai reclamar, vão entender, mas não vai ser aqui, é no céu. Mas até lá, até lá, então até lá, nós queremos dialogar, nós confrontamos, ensinamos. Mas acima de tudo, nós devemos amar, viver esse amor ágape. Então amor não é fácil, nem para Jesus. Olha só a frustração dele, um versículo na Bíblia que está lá em Marcos 19, que ele falava, ó geração, impédula, até quando? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Até quando? Até que me mate? Jesus suportou, ele viveu intensamente esse amor, suportou todas as coisas, acreditava em todas as coisas, e aguentou tudo, inclusive a cruz. Que Deus abençoe a sua vida, se você quer receber mensagens todos os dias, entre conosco, nosso grupo no WhatsApp, no Telegram, cadastre aí com a gente e receba todos os dias mensagens como essa. Que Deus abençoe a sua vida.